Hoje eu estou muito feliz, me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por 800 mil inscritos rumo a 900 e depois a 1 milhão. Obrigado a você que também acredita no meu trabalho. E hoje para comemorar o nosso vídeo é incrível, o nosso vídeo é fantástico. Porque hoje eu tenho um projeto maravilhoso, isso aqui ó. Exatamente isso, como reutilizar algo que é jogado no lixo o tempo todo. Então solta o like, compartilha, se caiu de paraquedas vem inscrever porque hoje o nosso projeto é incrível. Hoje eu estou muito, mas muito feliz porque a nossa família, o nosso canal chegou a 800 mil inscritos. E para comemorar eu queria trazer um vídeo há muito tempo que eu nunca trouxe, como reutilizar latinha. Latinha de refrigerante, latinha de cerveja, latinha que tenha água com gás. Mas, meus amigos, é o seguinte, grande parte desse material é reciclado e é transformado em outras matérias. Mas existem algumas partes, algumas unidades que se perdem no meio ambiente. Então eu aproveitei e recolhi essa latinha aqui e vou reutilizar transformando ela nisso daqui. Exatamente em nenhum vaso. Então o projeto vai ficar bacana. Então esse vídeo vai ser por etapas. A primeira agora é tirar a tinta dessa latinha. Eu tirei a tinta da latinha agora. Fiz isso mais esteticamente, mas você não tem necessidade de fazer isso. Mas se você ficou curioso como descobrir, como tirar a tinta, você tem que usar esse produto aqui, um tiner. Mas lembrando, se você é menor de idade, não use. Se você é maior de idade, você quer tirar a tinta, use máscara, uma luva e todas as recomendações. Sempre segurança em primeiro lugar e rapidinho você tira, mas não tem necessidade. Eu só tirei porque acho o mais bonitinho ficar sem rótulo, só no alumínio. Achei interessante e é o seguinte, agora chegou uma etapa muito importante. Preste bem atenção. O que plantar? A gente sabe que ela tinha, no calor ela fica muito quente. E não é qualquer planta que vai aguentar essa temperatura. Então você deve plantar aqui temperos, suculentas ou cactos. Nada além disso, tá bom? O tempero, o cacto ou a suculenta que você desejar. Vai usar uma boa terra. Eu estou usando aqui um substrato com esterco de boi. E vou encher essa latinha. Lembrando, furos no fundo para drenagem. E vamos plantar. Pessoal, enchi a latinha agora. Perfeitinho, formou um vaso legal, um vasinho para tempero ou suculenta. Eu vou plantar aqui umas melhores suculentas que existem. É o aranto, meus amigos. Olha isso daqui. E agora eu vou ajeitar e transformei uma latinha em um vaso. Pessoal, ficou muito show, meus amigos. Eu gostei muito do projeto. Olha que coisa mais linda que isso daqui ficou. E você gostou da ideia de reutilizar um material que é amassado, muitas vezes não é recolhido, mas transformar um mini vaso para a gente colocar nossas suculentas, nossos temperinhos e também os nossos cactos? Compartilhe esse vídeo. Eu acho muito interessante quando a gente pega um objeto que é destinado ao lixo e transforma em algo útil. É 0800, só basta força de vontade e amor que você vai conseguir. Então não perca tempo. Se tiver uma latinha aí, recicle. Coloque principalmente suculentas porque elas amam. Se adapta muito bem a latinha. Não perca tempo. Fica na paz de Cristo Jesus. E até o projeto, porque isso daqui eu vou até doar.